Olá gente, na semana passada fiz uma matéria, inclusive em parceria com o Correio do Lago e acabei na quinta-feira, não entrando aqui nas nossas redes sociais, alimentada que foi por a matéria que nós aproveitamos numa parceria com o próprio Correio do Lago. Então eu volto hoje aqui, rapidamente, para dar um recadinho da minha opinião a respeito do que aconteceu hoje nos Estados Unidos e o reflexo disso no Brasil, a participação dos líderes mundiais nessa cúpula do clima. Há uma preocupação exacerbada, está certo? Que tem razão. A gente precisa cuidar o meio ambiente, a cúpula do clima, acusando o Brasil praticamente. Não hoje. Hoje os líderes foram diplomáticos, apesar do aspecto remoto da reunião, os líderes foram, digamos assim, bastante cuidadosos com as palavras para não atingir um país ou atingir o outro país. Mas o Brasil é sim o alvo da imprensa internacional e às vezes de alguns líderes internacionais a respeito do clima. A Europa e os Estados Unidos destruíram as suas matas, não tem mata ciliar, poluem muito mais do que o Brasil. E o Brasil acaba sendo o grande responsável por ter, entre aspas, o pulmão do mundo. Temos que cuidar da Amazônia? Obviamente. Cuidar das queimadas, cuidar do desmatamento ilegal. Há uma polêmica em relação à transamazônica. Teria destruído, separado, aldeias indígenas, massacre de aldeias indígenas. Mas o progresso precisou cruzar por lá. E em tempos agora que se discute bastante o meio ambiente, cadê o assunto estrada do colono? Cadê o tema estrada do colono? Morreu de novo? Essa estrada que serviu para as pessoas virem do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina, para desbravar o oeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, e depois ainda subiram mais adiante para gerar riqueza na produção de alimentos, não só para o Brasil, para o mundo afora. Esse caminho que foi cortado de uma forma abrupta, não vai mais abrir, então, de jeito nenhum. Grandes parques na Europa, na América Central, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, grandes parques são cortados por caminhos. Tem que integrar o homem à natureza. Então, aproveitando o tema de hoje, da cúpula ambiental, cadê a estrada do colono? Vai abrir ou não vai? Para encurtar o caminho, para fazer uma ligação entre os povos que antes tinham essa relação tão bonita e tão rápida, aí via Flor da Serra, Jardinópolis, hoje que é Serranópolis e Iguaçu, com Capanema e, consequentemente, com o sul do Mato Grosso, que eu disse, com o oeste do Paraná, sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. Estrada do colono. Vamos abrir a estrada do colono. Tem alguém para falar alguma coisa sobre isso? Por que morreu o assunto? Um abraço e até semana que vem.